Música Estou muito vestindo a caia Música Aqui na Iapox Estou indo para a beira agora Vou conversar com a praia É isso aí Música 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 Hino Música 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 Vamos descendo a caína Mabeira é muito importante para a gente E é isso aí. Então vai pra frente agora. O Canadá tá com medo dele. Ah, tá estourado. Tá muito difícil. Já vou, já. Já faz já. Ah, tem dificuldade. E aí, eu tô lá comigo. Uuuuh! Sousa. Um, dois, unsam. Um, dois, uns. Grab the mic with confixions. Drop the truth, science, not fiction. Hip hop history compulsory like inro点, The hoping to be traditions passed on and passed down. Travelers no matter fresh beef, is it mold. Straight to the coast. Massimo No that's number one. Nobody heat in mind. Let's listen to what you're reciting. A rhyme isn't a terrible thing to waste. black shiots sell so there's no accounting for taste. Soundboard clash it ain't even about Galaxy fart to get smashed, So homie, go fix your face, yeah Call it a game and it even is for Keep doing your thing and see who's there to support you Better build a better bridge and try to get over Yeah, well, yeah Like that, like that Your own dreams Yeah, yeah Yeah, yeah Your own Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti